aaaandjeeeyeyyyyyyyy super gostei do vídeo pra ver o vídeo aqui nesse canal e no vídeo eu estou aqui pra mostrar a outra parte da atroção do PKXD de páscoa, porque pra quem não viu eu postei aqui no canal um vídeo sobre a atroção de páscoa do PKXD mas, teve coisas que eu não mostrei e eu vi que eu não mostrei e estou aqui pra mostrar pra vocês um dos casos que eu não mostrei foi a tela inicial, olha que linda gente, dá pra gente perceber que tem um ovinho no meio, né do nome PKXD, no espacinho tem várias flores, eu gostei muito olha esse fundo As armaduras O coelhinho no braço dele A bota E eu também quero mostrar pra vocês É aqui a capa do PKXD, olha Tá vendo de fora, assim no celular Ficou muito lento Agora eu vou mostrar as cores de dentro Mais ou menos, um seu super like Se inscrevam no canal Que nós temos vídeos de segunda festa Faz vídeos vestidos pra vocês As nove ou doze e meia Da Meio dia, né? Da tarde E aí Domingos, sábado, eu sempre posto vídeo Porque eu sempre fico com saudade De vocês, então eu sempre posto, né? Então deixa eu vir aqui, olha Já tô com o meu gato, né? Já tá com o nível 5 E uma das cores que eu quero mostrar Pra vocês é a minha armadura Olha que linda, gente, eu consegui Ela toda, a amarela, olha Consegui ela toda Olha que linda Esse capacetinho Ai, tudo, tudo, gente Olha essa blusa Olha que lindo, gente Essas blusas Essa... Né? Essa bota Essa luva Tá combinando até o meu pet Ai, gente Deixa o seu like, né? Pra eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo, tá? Uma cor também não tinha mostrado pra vocês Não, não é isso aqui não Pera Tô me confundindo Tô me divertindo É que eu aumentei a minha... A minha árvore Ela tá no nível 5 já, gente Eu consegui várias coisas Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Cadê? Cadê o negócio dessa árvore? É aqui, né? É aqui Olha, eu já consegui essa calça, ó Eu desbloqueei isso Eu desbloqueei isso Já desbloqueei Aí a árvore toda Olha que top, né? A minha árvore tá toda crescidinha Eu ganhei 200 moedas hoje Da minha árvore E também eu comprei um pet pod Do... Da Páscoa Olha esse dentinho Eu vou saber outro vídeo abrindo esse pet pod, tá? Se vocês gostarem muito desse vídeo Deixa um like aqui Pra eu saber o que vocês querem, né? Que eu grave Sobre abrindo esse pet pod, né, gente? Ok Agora eu quero mostrar também Pra vocês É... Como que fica o mapa todo Não, eu quero mostrar também pra vocês Que eu não tinha mostrado Que eu não tinha percebido Essas nuvens Decorativas Olha que lindo De ovos De, olha De coelho De plantas, né? Deixa eu entrar aqui na torre, ó Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês Porque na torre é muito grande Sai da torre sem querer Deixa eu voltar pra torre Deixa eu voltar aqui pra torre Olha, gente Olha que gigantesco O que ficou a cidade Mas a gente vai daqui Porque eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui em cima mesmo Não, tá, tá, tá Aí, tá Ah, gente Me sigam na minha rede social Aqui do PKXD Que o meu nick é... Cadê? Qual é o meu nick mesmo? Meu Deus É o pão Me pede amizade E tudo mais, ok? Tá Agora Eu vou mostrar Ah, as figurinhas que eu desbloqueei Dessa atualização da Páscoa É, fica lá embaixo, né? Cadê? Não, aqui, Daniel Aqui Eventos Olha, a Páscoa chegou Desbloqueei Também desbloqueei Com o prédio Todos os desafios do evento da Páscoa Eu não tinha Eu não Eu nem sabia sobre isso Que tinha isso aqui Porque como eu disse Eu parei de jogar PKXD Então eu não sabia que tinha isso, gente Eu achei muito top, olha Eu vim gravar aqui também pra vocês Olha Aqui Também quero ler isso aqui pra vocês Vocês vindo aqui Vocês ganham do vento Também quero ler pra vocês A Páscoa finalmente chegou Que eu sempre sabia antes A Páscoa finalmente chegou No PKXD Junte seus amigos e explore As mudanças enormes Que fizemos ao redor da ilha Jogue um novo minigame E compre itens exclusivos Na loja da Páscoa Esse minigame Está disponível por tempo limitado Então aproveite enquanto pode O novo tipo especial de moeda Está disponível Realmente durante esse evento E pode ser levada Para comprar os itens da loja de Páscoa Ao final do evento da Páscoa Todos os ovos de Páscoa Não usados Vão espirrar Que é um gesto Dizendo que vão sumir Então lembre que Não lembre de gastar enquanto pode Minigame de caça aos ovos Reúna seus amigos E jogue o primeiro minigame Com o pé relativo do PKXD A caça aos ovos Você pode jogar Se juntando A IA Sempre Uma nota de criação Para o jogador Que fica lá em cima Essas coisas Olha Vai estar disponível Até o dia 12 de abril As 11h59 As 11h59 As 11h59 Da madrugada Tá Agora o que eu mostro Ah Ah Entendi Vamos cá Eu vou para a cabeleireira Lê-la Deixa eu pegar a bota Pegar a bota Eita Tá bom Tá bom Tá bom Pronto gente Cheguei Ah Aqui a cabeleireira Aqui a cabeleireira Eu também não tinha gravado para vocês Não é da cabeleireira Lê-la Falei vou Tanta coisa Que eu não gravei Né gente Esse tempo Fora de PKXD Deixa eu entrar Pronto Entrei aqui na cabeleireira Lê-la Agora deixa eu vir aqui Nesse sofá E vou para ver Cortar o cabelo Não quero cortar o cabelo Não pelo amor de Deus Eu quero Pra pintar né Eu quero Ver os nossos rostos Deixa eu ver que tem Por exemplo Esse meu É o novo rosto Olha Que focinho né gente É o novo rosto Não tem Não tem novo rosto Na cabeleireira Não Ó Tô com um novo rosto aqui Tem Tem esse ó Ai que fofo gente É 800 moedas Tem essa Tem essa Não tem algum cabelo novo Algum cor de cabelo novo Não Ok Agora eu quero mostrar pra vocês O Como é o nome gente Que eu me confundi Que eu me esqueci Ah Na roupinha Na roupinha Cadê Vou mostrar pra vocês Isso aqui ó Olha Essas novas roupinhas Que eu consegui Ih Eu acho que tem Eu acho que tem Coisas Pera Não Gente Pera Eu acho que tá me esquecendo De alguma coisa Mas eu acho que o vídeo é isso Pra vocês terem gostado Se você gostou Eu acho que eu acho que tem Eu acho que tem Que eu acho que tem